Oi gente, como é que vocês estão meu povo? Sabadão e eu tô como? Destralhando, arrumando o meu armário de perfume. Gente, olha aqui, acima da minha cama tem esse monte de caixa, estão praticamente todas aqui, só tá faltando os do Boticário que eu não tirei ainda das caixas, mas eu vou tirar, gente. Sabe aqueles cinco minutos que dá na pessoa? Pois é, eu tô naqueles cinco minutos assim, não sei se de doideira, não sei se... Enfim, o que eu tô afim é de usar os meus perfumes e por algum motivo eles ficam dentro da caixa e eu acabo aqui tendo preguiça de pegar a caixa, tirar da caixa, colocar na caixa e com isso eles vão ficando muito tempo guardado e eu tenho medo que eles oxidem, que eles se percam, enfim. Tem alguns perfumes importados que já estão há alguns anos comigo e tá do mesmo jeito, mas tem outros nacionais que já me trouxeram problemas, né? Então mesmo dentro da caixa eu tive problema com alguns perfumes nacionais, inclusive os da Natura. Então, eu hoje eu tirei o dia pra observar todos os meus perfumes, tirei todos eles das caixas, como vocês podem ver, principalmente os importados. Aqui, ó, na lateral já tem uma sacola bem grande, tá vendo? Por quê? Porque, né, eu sei que é cinco minutos, possa ser que amanhã eu me arrependa e eu queira recolocar na caixa novamente, então eu vou guardar todos bem arrumadinhos nessa sacola, vou colocar lá no quartinho da bagunça, na área de serviço e se amanhã depois eu me arrepender, eu volto com eles novamente para a caixa. Mas, por enquanto, vai ficar assim, gente, fora da caixa, porque eu tô afim de usar, sabe? Eu tô afim de usar meus perfumes e dentro da caixa fica um pouco mais difícil, né? Então, eu vou mostrar pra vocês, eu vou subir ali na escadinha, vou mostrar pra vocês como foi que ficou lá no armário, eu tirei alguns perfumes que eu vou mandar pra minha mãe, né? E é isso, Brasil. A gente tem que dar uma limpa de vez em quando, observar, cheirar um por um pra ver se não estão oxidados, experimentar também. Enfim, vocês que estão em casa, que tem muitos perfumes, observem os perfumes de vocês, né? Tira um tempinho, tira uma meia hora, uns 40 minutos ou tira uma tarde pra fazer isso, porque é tão prazeroso e observem, vão olhar direitinho pra ver se eles não estão com algum problema. Então, é isso, gente, eu vou mostrar pra vocês depois que eu arrumar aqui na sacola, porque eu gosto das coisas tudo muito bem arrumadinha. Até isso, eu vou arrumar direitinho as caixinhas tudo arrumadinha na sacola e eu vou mostrar pra vocês. Depois que a sacola estiver pronta, arrumada, eu mostro e mostro também como foi que ficou o armário, tá bom? Então, fica por aí que já já a Suzy volta. Olha isso, gente! As caixas dos perfumes estão todas aqui dentro dessa sacola. Tá vendo como não é tantos perfumes assim? É porque muitas caixas já foi pro lixo, já tirei várias caixas também, né? Por isso que eu falo que já foi um dia uma coleção, hoje em dia não é mais. São os perfumes que eu tenho pro meu uso, que eu guardo. Eu sei que é uma quantidade assim, né? Exagerada, mas eu uso meus perfumes sim. E acordei com aqueles 5 minutos, resolvi tirar todas da caixinha, como eu já falei no início do vídeo, e vou colocar dentro dessa sacola. É grandona, tá vendo, gente? Ó, mas coube todas aqui dentro, todas as caixinhas aqui dentro. Vou colocar lá na minha área de serviço e se amanhã ou depois, ou daqui a uma semana, daqui a um mês, né? Dois meses, eu me arrepender, eu volto, pego as caixas. É aquele ditado, né? Chuto o balde, depois pego o balde de volta e recoloco novamente nas caixinhas. O meu objetivo maior, gente, não é nem por nada, sabe? É só pra usar meus perfumes mesmo. É que tem vezes que eu quero usar um perfume, quero me sentir perfumada, mas a caixa tá lá por trás, dá preguiça, sabe? Você fica com medo de derrubar tudo e hoje eu resolvi dar uns 5 minutos assim e resolver minha vida, destralhando todos esses dentro da caixa e colocando lá na área de serviço. Então, aqui tá a sacola com todas as caixas aí dentro. Já tirei todos, importados, nacionais, Boticário, Eudora, Marrogani, todas as caixas. Gente, tá aqui, pronto. Queira Deus que eu não me arrependa, mas eu vou guardar e não vou jogar fora. Então, é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eles ficaram dentro do armário, tá bom? Já, já eu volto. Fica aí. Tcharam! E chegou aquele momento de mostrar pra vocês como foi que ficou, né? Como foi desenrolar desse armário agora sem as caixas. Alguns perfumes já estavam sem as caixas, tá, gente? Mas, assim, eu acredito que amanhã ou daqui a uma semana ou um mês eu não vou me arrepender. Eu fiz com muita consciência porque eu quero usar de fato meus perfumes. E aí, nas caixas, acaba que é atrapalhando, né? Então, aqui como nesse armário não pega luz diretamente, não pega mudança de temperatura, não tem essa coisa aí de, né? Então, acho que não vai ter problema. E aí eu vou usando, sim, não tem problema nenhum. Se amanhã ou depois eu voltar, me arrepender, eu coloco nas caixas novamente. Então, aqui, ó, estão alguns perfumes da... Dois da Granado, que é o Suzete, Sussu. Lá atrás tem o Carioca, aqui também tem da Febo, tem o Gerânio Bourbon, tem Nectarina da Andaluzia, Febo tradicional, que é meu xodó, lembra muito o cheirinho do meu pai. Tem o Hoje. Aqui são Naturas, tá vendo, gente? Ali por trás eu deixei alguns hidratantes acetinados em pote, porque eles ocupam muito espaço. Então, eu coloquei ali por trás. Aqui são os Natura, tá? A maioria todos bem usados aí. Meus perfumes estão, assim, todos bem usados. Então, por isso que eu tive essa necessidade de tirar da caixa, porque quando chega, assim, faltando dois dedos pra finalizar, eles acabam que correndo risco de oxidar, né? Ficar um tiro alvinagrado ali na saída. Então, eu tô observando mais de perto. Hoje eu tirei o dia pra cuidar deles. Limpei um por um, tirei das caixas e assim, tão arrumadinhos, tá vendo? Então, aqui são os da Natura, gente. Todos da Natura. Tem alguns que estão em caixa, os que estão em caixa porque estão novos, ou é um backup, de repente eu tenho um backup, enfim, tá? Então, aqui são a Natura e eu vou mostrar pra vocês aí o segundo andar agora do armário. Já nessa parte aqui do armário são os da O Boticário, gente. Ali por trás tem a coleção Florata, tem o Elizei Tradicional, Florata La Flea, Florata Flor d'Eclipse, tem o Linda lá atrás, tem a minha Bruma, Lili, o Boticário, tem o Lili Absolu, Coffes, tá vendo? Aqui as ânforas que eu amo, aqui a coleção Glamour, né? Acho que só tá faltando um ou dois aí pra completar essa coleção Glamour. E os frascos dos meus são aqueles frascos bonitos, antigos, né? Já que o Boticário deu uma mexida, trocou os frascos, enfim. Eu permaneço com eles aí porque eu amo esses frascos. Então, aqui estão os perfumes de O Boticário. Já foram mais, aliás, já foram não. Tinha uma maior quantidade, mas aí como eu desapego, né? Eu passo pra mãe, irmãos, enfim, dou pra Matheus também, seco também, então aí acabou ficando um pouco ficando assim. E pra falar a verdade, do Boticário eu não atualizei mais, tá, gente? Eu vou escolhendo só aquilo que de fato eu gosto. Então, aqui ficou a parte que tá os perfumes de O Boticário. Agora vou mostrar pra vocês os importados. Aqui nesse terceiro, nessa terceira parte do armário, tem os meus xadós, que eu não vendo, não troco, não tem dinheiro, não me desfaço, porque eu gosto mesmo, tá? Estão todos bem usados também. Tem o Oma de Ralph Lauren, o Igeo, Dylan Torquois, Dylan Blue, aqui tem o Ralph de Ralph Lauren, enfim, gente, só coisa boa, coisa bonita. Tem o C.A.D., tem o Signature, Coco Noir da Chanel, aqui é algumas miniaturas. Ó, eu deixei esses dois aqui da Brand Colletion, porque esse aqui, ó, esse da Brand aqui com essas luzinhas lembra muito o perfume. Lembra não, ele é muito parecido aí ao Valentina Poudre de Valentino, tá, gente? É bem atalcado o perfume da Valentina, esse daí. Então, é um talquinho líquido também, é pra ele ver assim. E esse aqui é outro da Brand que eu amo, tá pra baixo da metade, que eu já usei muito. Tem o Libre, tem perfumes da Nuancelo que eu deixei aqui, porque esse Aurora eu uso muito no meu dia a dia, percebo que tá bem usado. Deixei também o Intense Peach, que eu uso também. Tem hidratante importado, tem os hidratantes lá atrás da Nuancelo, que é inspirado a alguns perfumes importados, e eu já deixo aqui pra facilitar a minha vida, que eu gosto de fazer minhas combinações, né? Tem três perfumes, dois aliás, da Avatin, que é o Açucena e o Gigi, e também deixei o meu hidratante lindo aí, buquê de peônias, tá ali também, ó. Então, aqui são os importados, tem o Perfect lá atrás, tem o Gatinho, o Puro, tem o Idole, tem o La Hermosa, La Hermosa não, La Panthea de Cartier, La Hermosa da Nuancelo. Tem o do Skatezinho, ó, tá vendo? Ai, que coisa fofa. Tem o La Viva La Juice. Lembrando que todos esses perfumes aí, a maioria, a Carol Costa do Importados Trends tem, tá, gente? Se vocês quiserem, vocês cotem com ela aí, se vocês não tiverem vendedora de perfumes importados, que a Carol Costa tem quase tudo aí à pronta entrega, e os que ela não tiver, ela vai providenciar, tá bom? Então, ó, aqui é a minha parte de... Eu lanço o lance lá atrás, ó. Ai, meu tchutchuco! Três horas no I. Então, deixei todos aqui pra facilitar, e assim eu conseguir usar meus perfumes na minha diária. Foi por isso que eu fiz isso, tá? Não vou me arrepender, não, gente. Se eu me arrepender, eu volto e coloco nas caixas. Sou dessas, viu? Mas, por enquanto, vai ficar assim, ó, as miniaturas aqui. Então, é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o terceiro... A terceira e última parte do armário, onde fica mais alguns nacionais, tá? Pois muito que bem! Agora, terceira e última parte. Aqui estão o Mahogany, Perigerânio, tem Iris e Flores Laranjeiras, que eu amo. Tem English Rose da Mahogany, Lavanda e Algodão, La Flair, White Rose, Pétalas de Rosas Brancas lá atrás, tá bem usado. Enfim, nessa partezinha de cá, eu fiz misturas, né? Coloquei Eudora. Eu não curto muito os perfumes da Eudora, eu prefiro não investir tanto, gente. Mas é uma coisa minha, tá? Aqui é o Chic Tradicional, lá atrás é o Magnifique, tem Charme Cetim, que foi descontinuado. Nina Secrets, tá vendo? Tradicional. Enfim, perfumes bons, né? Tem o outro também ali, o S de Eudora, que foi descontinuado. Acho que é isso, maravilhoso, viu? Ui, amo demais. Aqui, nessa parte de cá, tem Avon. Aqui é o Restore, aqui é o Incandescence, tem Love You. Tem três Faroe ali, ó, que é o Royale, o Glamour e o Beyond. Eu tava com o Faroe Infinity, mas acabei passando pra minha mãe, porque ela ama, então eu tô mandando pra minha mãe de presente, o Faroe Infinity, que ela ama, e eu tenho certeza que nesse momento ela vai usar mais do que eu, porque tem uma quantidade a mais, e ela ama aquele perfume. Tem também Luisa Bruna Intenso lá atrás, tem um pouquinho do Poderosa, que tá guardado. Algumas caixinhas aqui tem perfumes, que é os Brand Colletion, e também tem as caixinhas do perfume da Granado, que eu não quis deixar lá fora. Porque elas estão fofinhas, então alguns perfumes ainda permanecem em caixa ali atrás, tá, gente? Mas não ocupa tanto espaço assim. E aqui nessa lateral de cá tem os da Jequiti. Sabrina Sato. Foi uma grata surpresa, né? Tem uma semana que chegou por aqui, já tá bem usado, ó. Já usei muito, tem um cheiro de rosas maravilhoso, cheiro fresco. Tem o Dio Antonello tradicional, tem o Eliana Shine, que eu comprei, é novo. Ana Furtado, Patrícia Bravanel, Larissa Manoela tradicional e o outro, que ela lançou depois. Tem Rebeca Bravanel. Enfim, gente, coisa boa, Brasil. Só coisa que a gente ama. Então, assim, ficaram os meus perfumes e vão permanecer por um bom tempo aí, né? Vou deixar assim, porque eu quero usar mesmo. Uma e-se doida, cinco minutos, assim, de loucura, e tirei meus perfumes todos das caixas, mas eu acredito que não vai fazer mal, porque o armário aqui não pega, não tem excesso de temperatura, sabe? Então, tá ótimo assim, e é assim que vai permanecer por algum tempo. Se eu mudar de ideia, eu falo pra vocês, tá bom? Então, é isso, meu povo. Finalizo por aqui um ótimo sábado pra vocês, um ótimo final de semana, e a gente vai se vendo. O próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês os perfumes que eu consegui finalizar. E é isso. Um grande beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até os próximos. Se assim, Deus permitir. Bye, bye.